Olá tudo bem com você está entrando no ar o programa educa floripa hoje nós vamos trazer aqui na nossa matéria especial o tema docência compartilhada nossa equipe foi conhecer a docência compartilhada lá no nem Elizabeth Nunes Anderli também no nosso quadro ser professor um quadro que a gente ama muito a gente vai conhecer a Ana Lúcia de Souza Silveira lá do Neim Sérgio Grando e no quadro é o seguinte nosso momento de reflexão tema é ser professor é doar-se e hoje aqui com a gente o coordenador do bairro educador do Campeste hoje eu converso com Felipe Marques Marcela tudo bom Felipe tudo bom e é um prazer ter você aqui com a gente aqui com vocês deixa eu começar falando aí do do local onde você trabalha maravilhoso que é o Campeste no sul da ilha né privilegiado né pois é eu gostaria que você falasse um pouquinho ali é do 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 bairro educador do Campeste onde fica né e qual estrutura que vocês têm ali a gente fica na avenida pequeno príncipe a principal ali da do Campeste muito perto da praia coisa é anexo ao colégio brigadeiro do lado né colégio municipal é a princípio dia 6 passou agora dia 6 a gente teve a nossa inauguração você tem uma nova estrutura nova estrutura exatamente que que é uma é um anexo ali é um anexo na verdade era um é o antigo postinho de saúde ali tinha um postinho de saúde que aí desativou e agora virou o bairro educador exatamente e essa estrutura conta com quantas salas como é que ele conta a gente conta com três salas uma a gente usa proficina pedagógica é outra a gente usa lá no meio para nossa cantina né onde a gente também faz o boi de mamão artesanato e a música também daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses projetos aí muito bacanas lá e vocês acabam atendendo mais o pessoal ali do Campeste as crianças ali ou não a gente a gente atende o sul da ilha todo né quem quiser pode fazer a matrícula não tem problema nenhum atualmente quantas crianças vocês atendem ali hoje a gente está com atualmente de inscrições para mais de duzentos e cinquenta inscrições duzentos e cinquenta tem fila de espera em algumas oficinas mas essa é a capacidade de vocês ou está além da capacidade então tem algumas oficinas que tem fila de espera já que eu como surfe é a música surfe olha que bacana bom você está na beira da praia mas já já também a gente fala aí sobre o surfe Felipe você está hoje ali na coordenação do bairro educador do Campeste mas não foi ali que você começou né você começou em outro bairro educador exatamente eu iniciei a no Monte Verde há um ano e meio atrás mais ou menos fazer dois já comecei lá quando iniciou o bairro educador em dois mil e vinte e um esse ano ainda eu fui para Mariquinha também fiquei um tempinho ali fez uma de uma passada por lá isso e aí quando abriu o bairro educador do Campeste recebi o convite para fazer a coordenação de lá o bairro educador do Campeste ele é recente né ele foi inaugurado agora no meio do ano no meio do ano e já com agora né no dia último dia seis então a inauguração já com sede nova uma estrutura bacana para atender a galera ali né exatamente que bacana que bacana bom vamos falar um pouquinho da tua vida Felipe é você quando era mais jovem né você é jovem mas não faz muito tempo assim você era mais criança ali você participou de um projeto social que era um projeto de futebol né futsal ali que projeto era esse onde é que acontecia então é acontecer na cojara ali no Santa Mônica aí vários bairros participavam né Trindade Correio Grande Itacurubi quem dava aula na época era o Paulinho era um morador dali ele era às sete horas da noite iniciava e até às nove nove e meia saía do colégio correndo só para participar dessa atividade e atendia várias crianças várias crianças o Felipe me conta uma coisa você era um bom aluno olha eu pergunto isso para você porque a gente recebe assim vários feedbacks de crianças que participam de projetos culturais de projetos esportivos de projetos sociais do bairro educador também a gente recebe muito feedback aqui das famílias né como isso muda positivamente as crianças e você se considera uma criança que foi impactada por esse projeto muito na época até o Paulinho cobrava boletim tudo senão poderia participar então é isso me ajudou bastante assim ele era bem rígido né não podia não podia nota baixa se não recuperasse ia ficar suspenso por um tempinho no projeto mas ficava ali só olhando não podia participar marcava em cima marcava em cima maravilha bom isso claro te impactou positivamente né e também te inspirou né para que projetos como esse fizessem parte da tua vida mas você estava me contando aqui que a tua família também tem essa pegada de de eventos né por exemplo vocês atuavam muito em datas específicas como dia da criança natal páscoa conta para a gente como é que foi essa influência da família isso na verdade foi muito da minha mãe né ela sempre participou de projetos assim né ela sempre buscou é natal páscoa ajudar em algumas comunidades ou essas casas de passagem assim as crianças fazer uma festa brinquedo então isso foi me motivando e hoje em dia eu tô doando eu faço né na verdade até esse ano a gente eu e meus amigos a gente já tá planejando fazer também para o natal esse dia das crianças a gente fez numa comunidade lá de São José aliás é que é bastante esquecida então a gente isso aí foi muito de família e você acabou herdando isso daí dando continuidade esse ano o natal vocês vão atender uma comunidade na verdade a gente tá vendo ou vai fazer várias casas de passagem vai começar a arrecadar já brinquedos essas coisas e vamos nessas casas assim é adotivas né ou vamos atender comunidades a gente tá analisando ainda o que a gente pode fazer mas com certeza vai ser feito vamos dar uma força aí para os amigos né como é que faz aí para o pessoal ajudar né a gente tá aí pertinho do natal né para ajudar a vocês a o que vocês vão levantar brinquedos 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 né aí entra em contato com alguém pode entrar em contato comigo na verdade você pode passar o telefone a gente vai passar aí embaixo aqui também na tela mas qual que é o teu número aí 48998404444 muito bem maravilha e o pessoal que quiser colaborar aí com essa com essa ação de natal lá com felipe e seus amigos pode colaborar bom a gente vai dar um intervalinho agora porque a gente vai chamar a nossa matéria especial na sequência até o quadro ser professor e aí na volta a gente vai falar sobre os projetos do bairro educador lá do campeste ensinar é um processo complexo que envolve vocação conhecimento técnico e atualização profissional é um movimento contínuo de aperfeiçoamento de saberes e lapidação da prática nossa equipe foi conhecer as professoras do núcleo de educação infantil elizabeth nones underly que neste sentido estão ampliando o entendimento sobre a docência compartilhada a docência compartilhada é um tema consideravelmente novo nas escolas e núcleos de educação infantil educadores estudiosos ainda estão aprendendo sobre esse diálogo investigando qual a extensão dessa docência para os autores fernandes e titon esse compartilhamento de tempo recursos e alunos por dois ou mais educadores é de fato uma ideia inovadora e mais do que inovadora ela vem ao encontro dos interesses tão presentes e atuais que dizem respeito a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade bem como a interação entre todos os membros da comunidade escolar eu estou no núcleo de educação infantil elizabeth nones underly na barra da lagoa para saber um pouco mais sobre como funciona a docência compartilhada na prática e quem vai me contar sobre isso é a supervisora da unidade a dane dane como é que a docência compartilhada na prática na prática ela é complicada uma docência compartilhada ela não é fácil é que tem que ficar todo mundo envolvido todos né aí aqui na nossa creche a gente consegue é as quarta-feira a gente se reúne uma hora e vinte que é a nossa hora era a oratividade né os professores vem a gente se reúne aí a gente reúne para discutir os projetos o projeto coletivo projeto de sala e aí a gente se reúne todos os grupos né porque a docência compartilhada é isso ela não pode ser só minha a docência compartilhada é com o grupo então a gente se reúne com um grupo e discutimos o que a gente quer qual é o objetivo né o que a gente está em busca né então assim por exemplo agora a gente teve a presença da Marcia Banz tivemos a Anésia que é a nossa formadora sobre a docência compartilhada que estava bem confuso né que muitas pessoas acham que a docência compartilhada através de um drive por exemplo não é que a docência compartilhada a gente discute né e todos tem que estar envolvidos os professores a direção a gestão da unidade toda a equipe todo mundo participa e aqui a gente vê que ela está andando assim um percurso que está sendo trilhado por todos os profissionais do Neym Elizabeth Nunes Anderle a gente está fazendo formação com alguns especialistas sobre a docência compartilhada essa docência compartilhada é um projeto que está sendo iniciado agora a gente vai colocar ele no PPP a nossa docência compartilhada ela conta né com a parceria de todos os profissionais que atuam naquele grupo e atuam na unidade onde o professor regente tem a parceria com o professor auxiliar de sala o professor auxiliar de sala faz a parceria com o professor auxiliar de ensino com o professor de educação física a gente faz esse projeto para poder né a equipe de profissionais que atuam nesse grupo poder estar partilhando materiais partilhando planejamento fazendo um trabalho coletivo com as crianças a unidade como um todo ela ganha com essa docência compartilhada as crianças também porque elas têm todos os profissionais como referência né não só o professor regente mas sim todos os profissionais que atuam naquele grupo é um assunto relativamente novo na rede municipal de ensino aí então vocês ainda estão conhecendo o semento formação isso a gente está conhecendo a gente está fazendo formação a gente tem uma formadora que vem nos ajudar e contribuir né para a formação dos profissionais da unidade que a gente faz na reunião pedagógica que é uma vez ao mês a gente tem profissionais que vem da UFES que a gente tem estagiários que estão passando pelo mestrado doutorado que vem contribuir com essa formação também cada unidade tem sua realidade mas na prática a base da docência compartilhada é o diálogo a troca de experiências o compartilhamento do educar a gente acredita que a gente já faz apesar de que a gente ainda está na rede não caminhar sobre esse processo a gente traz as experiências a professora também traz os centros auxiliares de sala a gente também fala com a supervisora que também traz esse momento para a gente as experiências dela então a gente compartilha e vai vendo o que é melhor para as crianças e a gente vê uma professora também atuando em outra turma isso, isso que é bem importante e aqui também no nosso NEI que a gente sempre está em conjunto eu sou professora de manhã no matutino no período matutino sou professora auxiliar volante então eu estou sempre envolvida nos outros grupos quando a gente precisa fica exclusivo numa única sala? não, não a gente sempre temos os projetos que aí outras professoras compartilham com outras turmas o G6 compartilha com o G1, o G4 e a gente vai afinando as nossas vivências e isso ajuda no dia a dia? sim, ajuda bastante porque as crianças vão também nos reconhecendo como professoras dos outros grupos também ajudam no desenvolvimento das crianças porque estão ali com a gente trazendo outras experiências também a gente sabe que o dia a dia das escolas é desafiador e que ser professor é uma missão mas no olhar da diretora Ana Lúcia de Souza Silveira do Neym Sérgio Grando aqui de Florianópolis para ser professora é preciso também reunir características que vão além do ato de ensinar segundo ela é preciso saber acolher os alunos em um abraço e estar atento às suas necessidades vamos ver o que a diretora Ana Lúcia disse ser professor primeiro quando tu vai para uma faculdade que tu vai fazer pedagogia tu não vai não dá para fazer ter uma formação de quatro anos mais um ano de especialização só porque tu quer ter um salário não é alguma coisa que tem lá de dentro de ti que diz assim eu quero fazer alguma coisa por essas crianças e quando tu entra aqui tu está cansado é criança é choro às vezes uma família não te entende mais tu é tocado lá no teu interior pela tua vontade pela necessidade de atender essa criança porque às vezes eu atendo essa criança e eu vejo assim nossa essa criança ela precisa ela ela quer mais afetividade então ela vem e se enrosca em ti então nossa senhora então tu vai lá naquele trabalho de afetividade muitas vezes se faz um planejamento maravilhoso e aí tu chega na unidade a criança quer contar o final de semana quer contar do pai quer falar da mãe né traz aquela fala da família ela quer um colinho ai ela quer que tu corra atrás dela atrás do parque então gente é quando eu me disponho a atender essa sinalização que a criança está me dando o tempo todo é isso que é ser professor e aí tu agrega todo o teu conhecimento tu agrega toda a documentação da rede e essa sinalização da criança que te toca se não te tocar não seja professor que não vai dar certo só vai dar certo se tiver aqui dentro de ti tu querer fazer alguma coisa principalmente na rede pública enquanto que a gente tem tantas crianças carentes então é como mais uma vez às vezes ela só quer que tu abrace que fique sabe e aí é isso é isso esse foi o nosso quadro ser professor aqui do educa floripa de volta com o nosso com a nossa conversa aqui com o Felipe que é coordenador do bairro educador lá do campeche Felipe você falou que o bairro educador do campeche tem sete oficinas hoje atuantes mais uma me chamou bastante atenção até pela proximidade que vocês tem da praia né a unidade fica ali na pequeno príncipe principal acesso pro campeche que é a oficina de surf e você já falou que as inscrições estão esgotadas já tem fila de espera é isso? sim exatamente hoje a gente conta com mais de 150 crianças na fila de espera né a oficina acontece ali no campeche com o professor coquinho campeão de vários campeonatos ele é excepcional assim as idades iniciais que a gente começa a atender a partir dos 6 anos e vai até 200 digamos assim então as pranchas que a gente utiliza são de primeira linha né a gente tem de iniciante a quem já sabe mais surfar que a gente tem alunos também que vão lá que já sabem surfar mas é pra aperfeiçoar né exatamente até pelo professor que já é bem conhecido né a gente tem atividade terça e quinta a partir das 9 horas da manhã até as 11 e 15 mais ou menos e das 2 às 4 e 15 são 2 períodos terça e quinta 2 períodos terça e quinta a gente dividiu as turmas na verdade né a gente consegue atender no primeiro horário da manhã ali de 5 a 6 crianças e no segundo horário da manhã também de 5 a 6 crianças a gente atende mais ou menos umas 12 crianças pela manhã e 12 crianças pela tarde a gente conta com um auxiliar também que é professor que tem vários projetos sociais por fora também ele entra na água são 2 professores excepcionais que ficam direto ali na água com as crianças então é super seguro e normalmente até os pais vão junto ficam na areia participam da atividade ali ficam olhando 2 para entrar na água também 2 para aprender a gente começou como a gente começou numa época que estava no inverno frio a gente deu long para as crianças ah também tem a roupa já tem roupa prancha tudo então todo esse equipamento aí vem da onde? a secretaria ajuda vocês ali? sim, vem da prefeitura que vai para o instituto ah ok e o instituto repassa tudo para as 12 sede que hoje estamos em 12 então todo o equipamento que a galera usa ali para aprender, para a garotada aprender a surfar é disponibilizado pelo bairro educador do Campeche via secretaria, via instituto sim então só para recapitular as aulas são as terças e quintas e aí mas já tem fila de espera sim, já tem fila de espera a gente tem 150 vocês pretendem ampliar aí essa chamar o professor Coquinho ou o professor a gente precisa é ampliar essas aulas aí pois é a gente tem que conversar porque o pessoal lá do bairro tá tá querendo tá querendo uma característica maior sim ali do bairro educador e se você que está nos ouvindo agora mora ali no sul da ilha e quiser tem que já se inscrever ali porque a demanda é grande sim, só ir lá na sede às 8 horas da manhã a gente inicia inscrições até o meio dia e depois das 2 às 6 tudo com muita segurança tudo com muito profissionalismo são dois profissionais ali um campeão renomado, o Coquinho que todo mundo conhece ali ensinando a garotada e a gente espera que saiam campeões campeões aí já que o Brasil tá né despontando nessa questão do surf profissional enfim, Florianópolis é um celeiro de bons surfistas ainda dentro dos projetos né mudando um pouquinho do esporte porque vocês tem ali além do surf no esporte tem mais o que? a gente tem um boi de mamão onde as crianças confeccionam mas na área do esporte tem futebol na área do esporte é tem basquete basquete tem skate também a gente usa aquela pista de skate que é na praça das areias ali no Campeste tem uma pista de skate ali, uma praça que tem pista tem quadra tem tudo então a gente tem um skate também onde a gente disponibiliza skate e proteção tudo pras crianças também é uma oficina que tá ficando completamente cheia também tá na moda também tá na moda contando também isso acaba incentivando a molecada lembrando sempre que todo equipamento é cedido pelo pelo bairro educador e aí e quando o pessoal faz a inscrição né é é feita alguma exigência ali tudo é gratuito sim a gente na verdade a gente só cobra a frequência né a gente precisa que a criança esteja na escola matriculada frequência é identidade do responsável é comprovante de residência pra gente fazer a preencher certinho a ficha ali na hora quando tem vaga a gente avisa já pode começar imediatamente ou fila de espera a gente entra em contato quando abrir a vaga e os instrutores ali os professores marcam em cima e exigem boa nota tem que tá tem que tá bem sim a gente cobra isso dos nossos estudantes né tem que ter frequência boas notas comportamento a gente tem uma boa conversa com o colégio municipal ali o brigadeiro né a gente conversa diretamente com o diretor a gente fica sempre junto ali pra tentar melhorar a vida dessa mulher dessa molecada maravilha bom a gente tá né falando do bairro educador no Campeche a gente tem um surf a gente tem um skate mas é beira de praia tem uma cultura muito forte principalmente a cultura do boi do mamão que vocês incentivam bastante já já a gente volta pra falar sobre essa oficina também do boi de mamão porque agora é chegou a hora do nosso momento de reflexão a gente faz uma pausa aqui pro quadro é o seguinte quem trabalha na área da educação certamente já sabe mas existe uma imensa distância entre dar aula e ser professor porque ser professor é doar-se esse é o assunto da nossa reflexão de hoje é o seguinte doação doação é aquilo que um professor faz diariamente por sinal ser professor é uma das poucas profissões que não tem início meio e fim você não é professor quando a aula começa você não deixa de ser professor quando a aula termina o ato de ser professor o ato de ser o verdadeiro mestre que é um ato de doação ele não tem início meio e fim não inicia quando eu inicio minha aula isso isso é fantástico abre aspas os rios não bebem sua própria água as árvores não comem os seus próprios frutos o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si viver para os outros é a regra da natureza a vida é boa quando você está feliz mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua conta fecha aspas Papa Francisco esse gigante que volta e meia escreve umas mensagens lindas o que Papa Francisco escreveu e que eu li pra você aqui agora que eu falei aqui pra você aqui agora nada mais é que o conceito de amor ágape o que que é amor ágape? é a doação é o papel do professor amor ágape é a minha felicidade é a tua felicidade o professor que está me vendo deve lembrar da sua felicidade extraordinária quando aquele estudante que você está ali com ele ele se esforçando você ajudando ele com uma dificuldade e de repente puff dá um estalo e ele aprendeu e o mais incrível ele aprendeu e muito provavelmente ele jamais vai esquecer e você tem aquele sentimento que é um sentimento que tem o seu valor pelo valor do momento que é o valor da felicidade o valor do momento é um êxtase né é algo extraordinário que você sente aquela felicidade fantástica porque o olho o olhar o semblante daquela criança que está na sua frente é um semblante de profunda satisfação e de gratidão por ti professor que fez a criança aprender olha que ato de generosidade de gratidão e de respeito mútuo nesse momento isso é felicidade isso é amor ágape e o mais legal que dependendo da maneira da forma como você conversou da maneira da forma como você interagiu com aquela criança jamais jamais ele vai esquecer a tal ponto que um dia ele pode passar na tua frente 10 20 anos depois e ele falar assim ei professora lembra de mim professora naquele dia você transformou a minha vida porque dedicou um tempo um espaço a mais e eu aprendi amor ágape é a doação que um professor faz para o seu estudante jamais ele vai esquecer e ele vai ter uma gratidão extraordinária ao longo da sua vida é o seguinte a educação transforma um grande abraço e um beijo no coração esse foi o nosso momento de reflexão aqui no educa floripa de volta com o Felipe que é o coordenador lá do bairro educador do campeste a gente já falou aí de algumas oficinas né a de surf a de skate e tem também a oficina do boi de mamão tem a oficina de artesanato e tem a oficina que ensina da salboi né é isso exatamente que a gente tenta resgatar mais ou menos a nossa cultura né que é o boi de mamão é temos o artesanato também o boi de mamão a gente começa com as crianças tentando é confeccionar os personagens a gente faz as músicas também com elas elas já vão aprendendo desde o começo elas aprendem a fazer na miniaturazinha primeiro ou já no miniaturazinha são duas oficinas diferentes né ah ok a do boi de mamão elas já começam a montar o boi pra gente já começar a fazer os ensaios pra apresentações pra apresentar o boi aí o artesanato que é o professor Tecão ele já inicia mais a questão do artesanato com miniatura de boi é com outras também outras coisas também esse artesanato o que que é? barro? como é que ela? ele usa o barro ele usa aquele esqueci o nome do material agora é em tecido também? é tecido ele usa todos os ensina ali as crianças já a cultura ele usa isopor também papelão um monte que tiver na mão eles usam o postulho da bernunça o boi enfim todos os personagens e aí tem a a oficina da dança que é com o professor? é Márcio professor Márcio professor Márcio ali ele ensina a fazer ele começa a iniciar o boi o boi o cavalo todos eles a gente começa a fazer essa confecção dos personagens já puxando pra música também as músicas pra fazer as apresentações e a gente já começa o ensaio também na verdade a gente já está ensaiando já como é que é o nome do boi? o boi é boi do bairro educador do Campeste é o nome provisório provisório tem que fazer um concurso aí está lançado o desafio um concurso pra gente escolher o nome do boi de mamão lá do bairro educador do Campeste sim que maravilha então nós temos aí na parte artesanal então a garotada que faz a miniatura né com o professor? Tecão Tecão e o professor Márcio faz então é o responsável ali pra ensinar a garotada a incentivar a preservação da nossa cultura do boi de mamão e essas duas oficinas já estão praticamente cheias também aí ó a criançada adora bom a gente está chegando no final aqui do nosso Educa Floripa Felipe a gente sabe que tem várias oficinas ali que já estão com fila de espera mas as pessoas podem se inscrever claro como é que faz como é que faz pra se inscrever como é que a família pode escrever o filho como é que o filho pode se inscrever pras oficinas pessoal que se interessaram então a gente pede que o responsável vá na sede né com comprovante de residência a gente pede com comprovante de matrícula né que a criança precisa estar no colégio e um e a identidade do responsável vai lá a gente na secretaria a gente atende faz a ficha caso já tenha vaga na oficina que a pessoa vai querer fazer já inicia de imediato isso e quando tiver fila de espera a gente entra em contato via WhatsApp então tem que ir lá pessoalmente o pai o responsável pra fazer a inscrição da criança é gratuita só relembrando o endereço fica ali na Pequeno Príncipe é a Avenida Pequeno Príncipe 20 número 28 59 maravilha Felipe foi um prazer conversar contigo e a gente prazer é tudo meu sucesso aí pra vocês lá pra você na coordenação do bairro educador do Campeche e também que esse projeto só cresça e que mais bairros educadores mais projetos como esses apareçam em Florianópolis obrigado viu obrigado tá bom o Educa Floripa vai ficando por aqui nos vemos no próximo programa tchau pessoal tchau 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 tchau